Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras divulgou agora há pouco o plano de negócios e gestão para os anos de 2018 a 2022 com a presença do presidente Michel Temer. O plano prevê investimentos de US$ 74,5 bilhões. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, comentou o trabalho feito para reduzir a dívida da empresa. Quando nós chegamos na empresa, presidente, a empresa devia cinco vezes a sua geração de caixa operacional, 5,3 vezes, uma dívida muito elevada, quando saudável seria apenas uma vez e meia. Já trouxemos esses 5,3 vezes para um número equivalente a 3,2 vezes e queremos trazer até o final deste ano de 2018, próximo ano, não mais do que duas vezes e meia. É um esforço grande da área financeira. Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o Brasil encerra o ano acumulando saldo positivo no campo energético. Nós estamos tendo, presidente, a chance de poder ver logo mais, como nós vimos os leilões que nós realizamos ao longo de 17, depois de alguns anos sem a realização de leilões, os bônus de assinatura recorde que foram pagos e esse talvez seja o menor dos ganhos para o país. O que vem fruto de toda essa produção, de todos esses investimentos, são mais de 500 mil empregos, são mais de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, fazendo com que outros países que até pouco tempo atrás lideravam a atração dos investimentos de óleo e gás pudessem rever as suas estratégias mediante a todas as mudanças que foram feitas no país nesses últimos meses. O presidente Michel Temer falou que as medidas adotadas pelo governo resultaram na retomada da credibilidade da Petrobras. Uma empresa que nós vemos reerguida, uma empresa que voltou a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros.